Pois é gente, hoje a gente está aqui acompanhando a manutenção que o Gabriel está fazendo aqui no super carrossel da OTA Show de bola viu Um reparo de um cristão E gente, o filho do Gabriel também é youtuber né Ele tem aí o canal dele, o que é que ele faz lá no youtube Ele é apaixonado por miniaturas Pois é gente, eu vou deixar o canal dele aí na descrição Quem puder já vá se inscrevendo aí no canal, tá ok Essa semana ele já vai começar a postar conteúdo né E vocês vão se surpreender com ele viu Oh legal